Maria Soledade, primeira-dama, secretária de ação social do município de Salim da Margarida. Ela que, nesses primeiros dias, à frente dessa parte, o governo Jorginho Monteiro, vem se destacando ao lado de toda a equipe nas ações envolvidas em prol do município. Mas, falando em ações, secretária, poderia alencar sobre o que, de fato, já tem sido feito aqui em Salinas? Bom dia. Na realidade, estamos fazendo um trabalho em prol das pessoas menos favorecidas. Então, tem a questão do PET, que são crianças carentes, que diariamente, no turno da manhã, tomam café, almoçam e, no turno da tarde, chega um pouco mais cedo o almoço e lancham à tarde. Então, é todo feito por um acompanhamento pedagógico. Então, tem psicóloga, todo um acompanhamento às crianças. Temos também a questão do kit enxoval, que é a doação para gestantes, geralmente, de baixa renda, que não têm condição de fazer um enxoval. Então, a prefeitura, em parceria com a assistência social, faz esse direcionamento do kit para as pessoas menos favorecidas. Sabemos, secretária, que são várias demandas por parte da população. Mas, até que ponto o fato dessa secretaria ser conduzida por uma mulher e primeira-dama facilita a relação entre a sociedade e o gestor municipal? Não sei se facilita, não, ou complica, porque a cobrança é maior. Então, tudo é associado. Tudo acha que é a primeira-dama. E aqui eu não sou a primeira-dama, aqui eu sou Soledade Brandão e sou secretária de ação social. Então, aqui eu faço um trabalho, não faço um trabalho político, meu trabalho aqui, eu trabalho para os necessitados. Então, meu trabalho é direcionado, não tenho, para mim, não me interessa, partido, direcionamento político. Eu trabalho para as pessoas carentes e para o necessitado, independente de política. Então, facilita o fato só de, às vezes, na questão de como mulher do prefeito, facilitar algum pedido, mas eu acho que dificulta mais do que facilita. O grande vetor econômico do município é, indubitavelmente, a péssica. Além das ações voltadas para esse setor, quais os projetos para a geração de emprego e renda no município? Há vários. Nós estamos aí com muitas ideias. Agora mesmo, nós estamos implantando com o Pronatec. São 400 vagas, todas direcionadas, assim, às pessoas de baixa renda, que é um curso profissionalizante, direcionado para o estaleiro, para o consórcio. E, assim, nós vamos capacitar as pessoas para que, no estaleiro, elas não tenham só subempregos, para que elas entrem com um cargo já melhor, para que elas entrem capacitadas, porque qual é o problema de Salinas? Existe a vaga e não existe a pessoa capacitada. Então, vem uma pessoa de fora para cobrir uma vaga que existe, mas em Salinas não tem a capacitação. Então, assim, o que foi que aconteceu? Chegou um empreendimento de grande porte e as pessoas não se preocuparam em capacitar os jovens, os adolescentes e mesmo as pessoas que têm uma idade um pouco mais avançada. Então, é o seguinte, hoje a nossa intenção é capacitar para que nós tenhamos, assim, o mínimo possível de pessoas de fora em Salinas. Vai surgir aí, sei lá, mil, duas mil vagas. Nós estamos tentando capacitar salinenses para que todas essas vagas sejam ocupadas por salinenses. Agora, quais são os programas assistenciais que vêm sendo desenvolvidos nas diversas comunidades do município? Nós temos a questão do pão, que é o pão é distribuído diariamente, estamos aumentando agora o número em 50% da quantidade da distribuição. E temos a questão da cesta básica que foi distribuída na Semana Santa. Nós distribuímos hoje, são quase 1.300 famílias que recebem diariamente o pão. E nós distribuímos agora, na Semana Santa, 1.600 cestas básicas, todas direcionadas a pessoas de baixa renda. Agora, no São João, novamente, vamos distribuir a cesta do São João, que é uma cesta um pouco mais incrementada, que aí tem o amendoim, o milho, com alguns kits, mas também a distribuição de mais em torno disso, 1.500, 1.600 cestas básicas. Obrigada, secretária. Falando também um pouquinho de política, o seu irmão é prefeito em Lafayette Cotinho. Existe esse viés político na sua família? Existe, meu filho. Quer dizer, o meu irmão é prefeito por acaso, mas minha mãe é uma mulher muito determinada, então minha família nunca esteve dentro da política, mas meu pai sempre teve uma ligação muito forte. É uma coisa de veia. Minha mãe é uma mulher muito determinada, uma mulher muito forte, toda engajada. Então, assim, na minha família nunca houve político. Meu irmão foi o primeiro, quer dizer, meu marido começou primeiro, Jorge primeiro foi vereador, meu irmão ainda era adolescente, acabou depois meu irmão sendo prefeito primeiro. E aí existe a questão da minha família toda, sempre foi envolvida na questão política. meu pai, de uma região de cafeicultores, e assim, sempre acabou ajudando, ajudava um, ajudava outro na questão política. E aí, sei lá, inevitavelmente, acabou meu irmão, foi uma, não sei nem dizer, porque ele, de todos lá de casa, ele que tinha o menor perfil de político e acabou sendo prefeito. E aí, está no segundo mandato, e aí depois, Jorge, com certeza que já começou a política um pouquinho antes, e aí o sangue, eu não tenho muito sangue político. Eu fui criada na fazenda, fui uma pessoa que nasci basicamente na fazenda, então tem uma relação facilitada com as pessoas, porque fui criada no meio de pessoas simples, então isso para mim é muito comum. Na minha casa, desde criança, é acostumada, nós todos sentávamos na mesa, minha mãe, meu pai, meus irmãos, o vaqueiro, a menina que cozinhava, a menina que lavava roupa, então para mim isso é muito comum, então eu acho, eu adoro as pessoas mais simples, e isso para mim é um prazer muito grande, eu gosto muito de conviver com as pessoas mais simples. A TV Sá, Jornal Gazeta do Recôncavo, agradece, o espaço fica aberto naturalmente, as suas considerações finais. Muito obrigada, e eu agradeço, né, desculpe aí que estou um pouco nervosa, agradeço muito, bom dia para vocês. Secretária, poderia nos falar um pouquinho sobre a administração Jorginho aqui em Salim da Margarida? A gente sabe que ele teve que reduzir salários do primeiro e segundo escalão, ele não teme desgaste junto aos seus assessores? Com certeza não, a partir do momento que uma equipe está preocupada em se engajar, em trabalhar em prol de uma comunidade, então realmente o salário de Salinas era um salário que estava no nível, um patamar muito alto. O prefeito tomou uma decisão acertada de diminuir o salário em 30%, começando do salário dele, secretário, até o segundo escalão, e foi uma decisão muito acertada, porque o salário estava muito alto, e Salinas estava com a folha um pouco acima do padrão normal. Então, começando como exemplo do salário do prefeito, e hoje eu acho que o nosso trabalho é trabalhar em prol da comunidade, da melhoria da comunidade. O prefeito, assim, o prefeito ele tem uma, é um prefeito que tem uma posição diferente, é democrático, às vezes assusta um pouquinho as pessoas, porque as pessoas não estão acostumadas com isso, as pessoas estão acostumadas a, ah, faça isso, faça aquilo, e hoje nós, eu como secretária, independente de ser primeira dama, eu tenho uma autonomia na minha secretaria, na minha não, na secretaria do povo, para tomar as decisões, claro, consultar o prefeito em alguns aspectos, mas nós secretários hoje temos a autonomia na secretaria, de realmente, gente, nós trabalhamos pela mudança, e a mudança é a questão de você, da democracia, de a pessoa ter o livre acesso às coisas, de você ter o livre-arbítrio, nós trabalhamos tanto por isso, e hoje o prefeito, assim, vem cumprindo o que foi dito, não foi fácil, não está sendo fácil, esse começo para a administração é um começo muito difícil, muito difícil em todos os aspectos, mas com certeza nós estamos conseguindo chegar no ponto que realmente nós queremos chegar, que é o ponto de realmente ter uma boa administração para a comunidade, ter bons serviços, não está como nós desejamos, mas nós vamos chegar lá com certeza, então assim, e Jorge é um grande prefeito, um grande homem, um homem de um caráter sensacional, Jorge é, ele é exemplo como ser humano, Jorge é uma pessoa incrível, eu estou falando como secretária, não estou falando como mulher, mas ele realmente é um prefeito, nota 10, com certeza. Como é que sua parte, como é que sua secretaria participará do Festival dos Mariscos no final do ano? Ah, o Festival do Mariscos nós vamos ajudar em todos os aspectos, nós vamos ajudar desde a questão do menor nas festas, como nós vamos montar algumas, nós vamos ter alguns, alguns estandes, né, com assistente social, com psicóloga para tirar as dúvidas, para ajudar a comunidade, então nós vamos trabalhar em uma parceria direto do Bolsa Família, então nós vamos ter um estande ou dois, não tenho certeza ainda, mas nós vamos trabalhar direto e ajudar a preparar a festa para que Salinas receba de uma forma, assim, melhor possível, tanto o salinense, quanto os veranistas, né, os visitantes, então com certeza em outubro, novembro, não foi decidido ainda, nós vamos ter uma grande festa, e antes do Festival do Mariscos vamos ter um São João, que com certeza não está fechado ainda, estamos esperando patrocínio, porque não é lá, a prefeitura não vai gastar dinheiro com o São João, mas com certeza, nós vamos conseguir patrocínios para fazer um grande São João e Salinas, com certeza. Existe alguma programação para o Dia das Mães? Com certeza, o Dia das Mães, assim, eu estou preparando com muito carinho uma festa para 1.500 convidados, quer dizer, mães, né, então essa festa é direcionada para as mães salinenses de baixa renda, e assim, é uma festa feita com muito carinho, com muito, assim, eu estou fazendo tudo com muito carinho, com a, quero tudo muito bonitinho, tudo arrumado, tem a distribuição dos brindes, eu quero que as mães, assim, passem um dia diferente, com música ao vivo, distribuição de prêmios, e pretendo, estou tentando aí, agora, fazer o concurso da mãe mais charmosa de Salinas, né, que vai ser premiada, então nesse dia, nós vamos ter um concurso da mãe mais charmosa de Salinas, dentro do perfil, né, são 1.300 mães, entre essas 1.300, nós vamos ter, em média, 40 inscrições, e dessas 40, uma vai ser eleita a mãe mais charmosa de Salinas. A TV SAG agradece, o espaço que aberta suas considerações finais. Muito obrigada, gente, bom dia. A TV SAG A TV SAG A TV SAG Obrigado.